Bom dia consciência, bom dia Brasil, good morning consciousness, good morning, good afternoon, good evening to whomever is listening. Muito obrigado por estar ouvindo, por estar participando de um satsang dedicado a um grande mestre. O satsang, a palavra satsang é composta de duas metades então. Sat, sang. Sat é verdade, sang é comunidade. É comunidade em torno da verdade. Não é uma comunidade necessariamente em torno de alguém, a não ser que esse alguém simbolize alguma forma de verdade. Neste caso aqui, nós vamos fazer música entremeada de silêncio. Meditar perto de água é muito importante, portanto também temos esse som. Então teremos fases de música, silêncio, música, silêncio, daí música com um canto suave que seria só a letra M com a boca fechada, você canta um mantra junto comigo. Depois mais silêncio, um texto e silêncio e música para terminar. Boa viagem. Tchau. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. O que acontece sempre que você pensa, sempre que você pensa, você está fechado. Tudo que está no presente é abandonado. Você se move num caminho de sonhos em sua mente. Uma palavra chama a outra, um pensamento gera outro e você continua se movendo. Quanto mais se move em pensamentos, mais longe você fica da existência. Pensar é uma forma de se afastar. É um caminho de sonhos. É sonhar em conceitos. Volte à terra. Mantenha seus pés no chão. Fique conectado à terra. Seja substancial, retorne à existência. Os problemas da vida só podem ser resolvidos quando você estiver firmemente enraizado na existência. Ao flutuar em pensamentos, você se afasta das raízes e quanto mais distante estiver, menor será a possibilidade de resolver qualquer coisa. Em vez disso, você irá confundir tudo e as coisas ficarão ainda mais emaranhadas. Quanto maior o emaranhado, mais você irá pensar e mais distante estará. Tenha cuidado ao pensar. Osho Seja substancial, retorne à terra. Vamos lá. Seja substancial, retorne à terra. Seja substancial, retorne à terra. Tchau, tchau. E aí 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 E aí